Como colar cílios postiços com duas técnicas infalíveis e ainda uma dica pra você transformar aquele cílio baratinho do camelô num efeito de cílios muito mais caro, o estilo minky, tudo desse vídeo mesmo Minha nega, vocês acharam que no especial dando a saúde do dia de natal não teríamos vídeo de maquiagem? Mas é claro que os 5 tutoriais de maquiagem para iniciantes, que é aquele curso de automaquiagem gratuito aqui no YouTube toda quinta-feira às 18h pra vocês nesse mês de dezembro E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar duas técnicas infalíveis que eu testei e assim, de todas que eu já testei, de todas do mundo inteiro Essas são as duas formas que qualquer pessoa consegue colar cílios postiços de uma forma super fácil, rápida e gastando um pouco Porque eu ainda vou lhe dar dica pra você transformar o seu cílio baratex num cílio minky babadeiro Então assim, se você gostou de vídeo, já deixa o like pra eu saber se vocês querem mais vídeos assim E não esquece de deixar aqui nos comentários qual o próximo tema do tutorial de maquiagem que a gente vê aqui no canal Simbora para as dicas O mercado tem uma infinidade de cílios de vários preços Mas eu vou lhe ensinar a fazer com um cílio baratinho um efeito de um cílio caro E aí eu peguei esse cílio que é baratinho, de camelô mesmo E aproveitei que ele tem um suportezinho que é o do formato do nosso cílio E apliquei a cola por cima de um dos cílios, peguei outro e colei por cima Sim, isso vai dar muito mais volume, muito mais definição aos cílios E vai parecer que é aquele cílio mais caro E aí esse é o trucão, você vai pegar uma pinça, a bundinha da pinça E vai apertando a base desse cílio, quando ele estiver secado, claro Pra curvar essa curvatura que dá esse efeito de cílios postiços mais caros Cílios minky, olha a diferença que dá no efeito Por isso que cílios mais caros, ele tem um efeito mais natural Porque ele imita essa curvatura do cílio natural da gente E a pontinha que ficou sobrando, é só você cortar sem problema nenhum E olha a diferença que dá Um cílio do camelô com efeito de cílio caro Ah, e tem esse também, que ele normalmente vem mais reto É mais difícil de colar porque ele não tem a curvatura E aí você só faz essa dobradura que eu tô mostrando pra vocês Pra facilitar na hora de colocar no olho Agora sim, enfim, vamos à técnica Primeira coisa, meça os cílios no seu olho Pra ver se é do tamanho certinho Como meu olho é grande, eu nunca corto Mas se precisar cortar, sempre corta a extremidade de fora A parte de fora do olho Eu gosto dessa cola porque ela tem esse pincel aplicador Pra mim facilita muito E aí você vai aplicar uma camada média Nem pouco, nem muita cola E o truque, o pulo do gato É você secar a cola um pouquinho Até ela ficar meio azuladinha Quando ela tá azuladinha, é porque ela tá secando E vai ficar muito mais fácil de você colar Sem ficar escorregando, sambando no seu olho E saindo Eu sei que é isso que te dá raiva Deixa aqui nos comentários Qual foi o maior perrengue que você passou Pra poder colocar cílios postiços Que agora você não vai passar mais E aí eu primeiro colo o centro E depois as extremidades Fico pressionando com a pinça Pra garantir que colou de verdade Até ela tá bem justa, bem firme Pra não sair mais E aí evito ficar passando a mão Pra deixar secar 100% E essa técnica 2 é um pouco diferente Você aplica a cola direto no olho Como se fosse um delineado Então tem que ter um pincel Eu aprendi a colocar a mão prinha essa dica Eu nunca tinha visto ninguém fazendo Eu acho que ela criou, não sei Mas a bicha arrasou demais E realmente facilita muito a aplicação Mas o defeito é que essa cola dura por mais tempo no olho Então no dia seguinte você ainda tá com cola no olho E dá uma catagonia E aí depois é só aplicar máscara de cílios Pra unir o seu cílio com o cílio postiço Dá um efeito mais alongado E tá pronta Sério, testem, me contem Não adianta você querer fazer maquiagem Sem testar antes Sem treinar Não adianta falar Eu não sei me maquiar Se você nunca parou na frente do espelho Pra treinar Aqui no canal tem uma série de maquiagens Toda quinta-feira Dica de maquiagem pra iniciantes É um curso de automaquiagem gratuito Eu vou deixar o link pra vocês aqui nos cards E no box de informação também Com todos os vídeos que eu já fiz Pra você aprender a se maquiar Esse final de ano você vai fazer sua própria maquiagem Com as dicas que eu vou lhe dar aqui no canal Então já se inscreve Pra não perder as próximas Um beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã